Foi aí meus amigos, uma boa noite a vocês todos aí, comigo eu, Escudeiro aqui, tivemos o Gé agora há pouco, dando boa noite para vocês e hoje comemorar nosso centenário aí, a live número 100, né, agradecer a todos vocês aí que estão na nossa audiência, não só hoje, mas também todos aqueles que vêm nos acompanhando nessa quarentena, que não é mais quarentena, né, vamos falar assim, nosso centenário das lives, né, vem acompanhando nós, nem que fosse coisa de dois, três minutos, ou que entrou às nove da noite, ou que entrou às quatro da manhã para dar um bom dia para a gente, que a gente vai todos os dias, de segunda a segunda, até às cinco da manhã, então, queria agradecer vocês, hoje temos a DJ convidada, a Érica de Freitas, vai estar aqui conosco, inclusive, ela já está fazendo nosso preparatório, já vai entrar e vai estar com vocês aí, por volta de, agora são, deixa eu ver agora, são, vai dar 15 para as nove, até umas 10, 10 e meia, tá, e na sequência, por volta de 11, 11 e meia, vamos ter aí ao vivo o amigo Marcelo Galo, com a banda Pityarne, a produção do Pityarne, certo, e terminei agora com uma nacional, foi do Márcio Váez, da banda Tecnique, tá, rolei aqui a faixa número 2, aqui do CD, da banda Tecnique, esse CD está lá em promoção, na Wave Records, aí por, está por 20 reais, e antes eu também toquei o clássico, né, não podia faltar, né, começando a nossa, o centenário das lives, a queridinha, que vemos rolando desde o começo da nossa live, né, Code Six, lágrimas, né, o CD está disponível, inclusive a Érica adorou, amou, tá, já, olha aí, Twin, já, eu quero comissão aí, viu, Twin? É verdade, gente, esse CD aí, está aqui, o meu já chegou faz duas semanas, não sei como está, mas está aqui na câmera aqui, tá, está lacrado o meu, ainda estou tocando na mídia digital, que o Twin me enviou desde o começo da live, mas já chegou, tá, então, eu tenho esse CD, esse aqui está no valor de 45 reais, já com frete grátis, já, na casa de vocês, certo? Então, é isso aí, como o Jé falou, hoje nós vamos revezar, a Érica de Freitas vai estar aqui com vocês aí, até próximo, começar já a banda Pityarney, e vai estar revezando eu, o Jé e o DJ Clark, ok? É, é, e agora nesse que a Érica vai estar fazendo, vou dar mais uns ajustes aqui nas luzes ainda que faltam, o DJ Clark está lá embaixo, na parte da monitoração das câmeras, são quatro câmeras hoje, um, dois, três, quatro, é isso mesmo, é, está fina o negócio aqui, e o DJ Clark vai operar na hora do show, da apresentação aí, a fazer a pegada aí, das quatro câmeras aí, e o Jé fica na parte do áudio, da parte técnica do som, ok? Então, é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui, vou lá na parte da luz ainda, tem que acabar configurar umas coisas ainda, e vocês vão ficar agora com a Érica de Freitas, tá, vai com vocês aí nessa companhia por mais uma hora, uma hora e meia, perto de duas horas com vocês, com os clássicos, estamos no palco, é, isso aí é um detalhe importante ainda, eu fiz esse alerta para ela, o palco, ele é madeira mesmo, é palco de concreto, então, é a primeira vez que os dois tocam discos, a Érica de Freitas vai tocar no vinil, mais no vinil, alguns arquivos assim, alguns musicals vai ser no CD, mas é 80, 90%, mesmo porque também ela tem aquela pegada das antigas, igual eu e o Jé, a gente ainda, infelizmente, a gente tem a doença do vinil ainda na nossa cabeça, né, a gente não consegue se livrar disso, né, carregar esses pesos, né, é, hoje ela trouxe o filho, que ela ajudou a carregar, porque, olha, é pesado, é pesado, é foda, aquilo que ela falou, é pesado, para carregar, é pesado, os cases aumentam aí com 80, com 120 LPs, é bem pesado mesmo, e aí tem gente que tem dois, três cases, então, e aí, mas é isso, não vou mais tomar o tempo de vocês, nem o da Érica, vou passar já, ela já vai entrar já com o musical, e eu vou lá para a parte da técnica da luz, vou estar também do lado do Jay Clark, também posicionar o restante das câmeras, ainda que falta, e vamos dar início aí ao nosso centenário das lives, certo, gente, muito obrigado, tá, fica conosco, após o show vai estar revezando eu, o Jay, o Jay Clark, e vamos ficar com vocês hoje até às 5 da matina, perfeito, gente, muito obrigado, Érica, é com você agora, vai falar mais alguma coisa? Só agradecer, aumenta um pouquinho, só agradecer novamente, né, obrigada a vocês, obrigada ao Jay, né, por essa persistência, né, e por essa promoção aí de felicidade alheia, porque eu sou uma delas que sempre entro, danço sozinha, danço na sala, danço com a filha, só o filho que não dança, né, e hoje eu vou tocar um pouquinho do madame pop, do madame já quase fim de carreira, aí fim dos anos 80 para 90, um pouquinho do que a gente tocava também no DJ Club, lá no Projeto Sound, e é isso, vamos comemorar, e espero que essa pandemônia aí de, já durou 100 dias, termine logo, né, que achem aí uma vacina que é o que vai resolver o problema, mas como já disse, assim que liberarem aí bar, restaurante, ele vai abrir aqui como bar, restaurante, com todo o protocolo, né, de higienização, que é colocar até uma, um túnel aqui de UV para desbacterizar aí o povo, né, tirar, matar aí o que tiver em tecido, e enquanto isso não ocorre, porque o Dória já postergou novamente, né, e vamos participar, seja comprando, consumindo aí no iFood, seja comprando, né, as máscaras, as coisas que ele está promovendo aqui no madame para vocês, tá bom? Sim, né, ajudar o Twin, por exemplo, que é outro amigo nosso de 35 anos, né, também conheci aí no começo da minha adolescência, e que está aí, vamos prestigiar todo mundo que trabalha com entretenimento, né, porque o entretenimento é o que deixa, né, o que faz a gente realmente seguir a vida, tá bom? Pelo menos é o que segue a minha até hoje. Tá, então, eu vou tocar aqui um pouquinho para vocês, como já disse, eu nunca saio de casa, eu não saio, né, é raríssimo eu sair, mas eu vim aqui prestigiar com vocês esses mil, né, esses 100 dias, essas mil horas de live que ele e o Escudeiro tem feito aqui para vocês, tá bom? Um beijo, eu vou tentar conversar com vocês ainda aqui no chat, vou deixar o celular ligado. aqui no chat, vou deixar o celular. Arístocrites need rebelesque hands In their arms Despite some scenes alone So that marriage between Bourgeoisie and revolutionary Might want Uniform, unisexual beast That I stayed at least Fringe in town And the victor refused Like round the pole of next era Got a lot While esthetism and suicide Copulate as part of Romance sans sens Romance sans sens According to a faucet Finally two birds took place Resulted in one rise The agitator paraxels Except in torso The Música Música Suivie soudain par des étincelles, elle l'attend dans le kiosque. Música La cathédrale, cathédrale. Música Par les vitraux, des glues tendants, cristallins de leur bleu gelé, elles se coiffent et repermisant. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto